Oi, tudo bem, gente? Hoje eu estou aqui para fazer a novelinha A Princesa e o Seu Cavalo Hoje essa novelinha é muito interessante, por quê? Porque ela fala que a princesa, ela não gostava de ser rica Por quê? Porque a princesa, ela na verdade gostava de roça, gente Deu para entender? Então, é tudo preto e branco para ficar mais divertido, né? Preto e branco, tem cor Então, tá, vamos lá começar a novelinha Mas antes de você assistir a este vídeo Se inscreva no canal E já deixe seu joinha Bim, bim, bim Bora para o vídeo Suma testaritória botica Ai, que dia os meus pais vão falar Para me largar a vida de rica E sair pela natureza Fazendo tudo Águas tão boas Eu vou sair Mas quando me tornar uma rainha Eu não quero me tornar uma rainha Na verdade Eu só quero pescar Ai É tanta coisa Que eu nem sei O que fazer Se eu ficar no palácio Ou Ser uma pessoa livre Uma Uma princesa livre Ai, meu Deus Eu acho Que eu vou conversar com meus pais Eu vou lá no reino Aquela menina Nem vai saber Que eu existo Porque Eu sou A bruxa A bruxa A bruxa A bruxa A bruxa Mas graças a Deus Que eu sou do bem A menina Você pode saber Que eu existo Vamos lá Vamos atrás Ai Ai Os meus pais deixaram Eu ser uma moça livre Agora eu vou pescar Agora eu vou pescar Eu pesquei Você é uma lula Ai Ainda bem que meus pais deixaram Eu ser uma princesa livre Agora eu sou livre Ai Você é tão bom Você é tão bom Aquela menina Realizou o sonho dela Agora ela não vai ser mais uma princesa Agora você está errando minhas bucharias Ai Que legal Então galerinha Esse foi o vídeo A novelinha Espero que vocês tenham gostado E Um beijo Obrigado Tchau Tchau